Aquela lesão não pode ter desequilíbrio da umidade, aquela lesão tem que estar úmida apenas no leito da ferida Porque se tu não deixar o leito da ferida úmido, não vai potencializar o processo de cicatrização, não vai Porque o tecido de granulação cresce da borda para o centro, de baixo para cima Mas se tiver um ambiente úmido sendo feito pela cobertura primária, aquela que entra em contato com a ferida Porque eu boto a cobertura primária úmida e por cima eu boto a cobertura secundária seca É assim que funciona, então todo mundo sabe disso Cobertura primária úmida, cobertura secundária seca E essa cobertura secundária, se você é imersão 4, se você é monstroente, você sabe que essa cobertura secundária tem que ficar todo o tempo seca O que faz você cicatizar 3 vezes mais rápido O que faz você cicatizar 3 vezes mais rápido é o que? É você conseguir manter essa cobertura secundária seca, simples assim O que faz você cicatizar 3 vezes mais rápido é o que? O que faz você cicatizar? 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 Tchau, tchau.